Eu caí nas suas mãos Como uma gota de chuva cai Tranquila Você estava me esperando Eu andava por aí a sons perdida Você esconde seus olhos Como se estivesse aflito Dê o primeiro passo Seja corajoso comigo Tudo está em suas mãos Tudo está em suas mãos Dê o primeiro passo Seja corajoso Você e tudo está em suas mãos Tudo está em suas mãos Será que eu? A tarde estava flutuando Como um rilo fora do seu caminho Fechei as portas de sol Tudo está em suas mãos 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 Tudo está em suas mãos